Agora que tal tomar as duas doses da vacina contra a covid e ganhar dois pedaços de pizza? Legal, né? Pra incentivar a população a se vacinar, tem empresário usando a criatividade pra presentear os clientes. Aos poucos, com tudo voltando ao normal, as coisas estão se ajeitando. E pra quem se vacinou contra a covid-19, eu te garanto apenas pontos positivos. O primeiro, o risco menor de pegar a doença e ser até mesmo internado. E duas fatias de pizza. É que essa pizzaria, que fica localizada na quadra 101 do Sudoeste, está oferecendo uma fatia pra quem comprovar que tomou a primeira dose da vacina e duas pra quem está com o cartão completinho. Eu precisava divulgar a qualidade do meu produto com os clientes, né? E ao mesmo tempo, a gente está incentivando, né? Que é isso que eu achei interessante e foi isso que eu falei, não, vamos divulgar e vai dar tudo certo. E é isso, graças a Deus, né? Tá dando certo, é muita gente vindo buscar a fatia e é isso que é bom. A Tuani viu a promoção na internet e como não é boba nem nada, trouxe os amigos junto. A vacinação tá em dia e a boquinha é livre também. Achei muito bom a iniciativa, né? Incentiva, né? A vacina. Eu já tomei as minhas duas doses e vim, né? E pelo visto, vai ter pizza pra todo mundo. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 73% do público que pode se vacinar já tomou a primeira dose. E a gente torce que falte queijo na pizzaria do Henrique, né? Rumo aos 100%. Não, vai faltar queijo não. A gente vai se preparar, né? E a gente vai, com fé em Deus, atender todo mundo.